Igual e toma, só gostosa 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 Não é muito pra você, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma vez que mata outro É uma briga em cima da outra Sai com a sua salida pra lá Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Sai com a sua salida pra lá Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Sai com a sua salida pra você não Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida Cuida do vela, não te dá perdida em minha vida A maioria das amigas caminham em fila com mim Oi rapaziada aí, presta bem a mesa E eu vou mandar roupa correndo aqui na noite da feira Dá um grito bem, eu vou ator e pinta solteira E aí, 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 e aí Para a paz da fila, tem honra de cada vez E o que? Para a paz da fila, tem honra de cada vez Sim, é aí Sim, é aí 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 Joga a mão pra cima e mate na balada Joga a mão pra cima e mate na balada Yeah, yeah Você, janteira, latinera Usante, sante eu tô com a paz E se guarda a paz Oi!